Música Vou levar tudo que eu estou aprendendo aqui e colocar em prática com os alunos, fazendo com que eles sejam protagonistas do aprendizado, do processo de ensino aprendizado. A gente traz desse processo um conjunto de informações que vai dar uma nova qualidade na prática pedagógica lá na sala de aula. Trabalho em grupo, em equipe, que dá para aplicar, certamente dá para aplicar em sala de aula. A oficina de roteiro é excelente, a gente pode aproveitar em sala de aula em diversos momentos e a de fotografia que mais me encantou. Podemos utilizar esses dois recursos na produção de vídeos e estar assim proporcionando aos alunos um momento lúdico e de aprendizado ao mesmo tempo. Para mim a formação seria essa parte do conhecimento ligada à tecnologia, às mídias, como que faz o interprograma. E dessa forma eu poderia estar aproveitando isso para estar fazendo um pequeno documentário com os alunos dentro da realidade deles, que é uma comunidade também. Nós temos câmaras de vídeo, de gravação, nós temos computadores. Então eu pretendo dinamizar mais as aulas com a produção de vídeo. As informações que a gente recebe aqui, a gente acaba querendo mudar um pouco a metodologia das aulas. E eu percebo que a partir de agora eu posso produzir aulas mais interativas através dos recursos audiovisuais. O curso é para mim um divisor de águas. Uma vez que a educação segue uma linha que muitas vezes desmotiva o profissional da educação, ele traz um renovo para a gente, são novos instrumentos, são novas opções, abre um leque, na verdade, de opções para a gente. As ideias que eu estou levando lá para a escola, onde eu trabalho, eu quero implantar, resgatar a história lá da comunidade, que é uma comunidade quilombola. Eu gosto muito de me apresentar como produtor, porque o produtor, no audiovisual, é aquele sujeito que busca a viabilidade pública. Essa definição estética do que vocês querem, é legal vocês trazerem para o câmera. Website, ações na internet, ação no Facebook, enfim, tudo isso é acertado. Porque não adianta lá na frente, depois de pôr pronta, é a ideia. Essa aproximação nossa com essas novas práticas hoje que a tecnologia tem exigido da gente, eu acho que vai contribuir muito para uma aprendizagem mais significativa. Eu não tinha nenhuma experiência com produção de vídeo. E agora eu me sinto um pouco mais confortável para propor uma ação assim com os alunos. E hoje nosso aluno, ele não quer saber de uma aula maçante, ou uma aula que não traga nada de interessante para ele, porque os olhos dele existam no smartphone, nos aplicativos, nas diferentes tecnologias, que vão trazer um mundo muito mais interessante para eles. Só em ter essa aproximação com os professores de outros estados, aprender técnicas de produção de vídeo, com certeza vai ajudar bastante. E eu vou conseguir passar essas informações para outros professores. Eu tenho muita vontade de chegar no meu município, na minha cidade, no meu, na minha escola, e mostrar aos meus colegas, passar para eles essas coisas. Porque, como eu sou professora alfabetizadora, professora de língua portuguesa, algumas coisas servem para mim, mas muitas outras coisas servem para os meus colegas. Através de tudo que foi proposto aqui, que foi feito nas oficinas, eu pretendo montar um vídeo com os meus alunos, através de um projeto ambiental. Como eu trabalho com formação de professores, a minha ideia é oferecer cursos e atividade nesse campo para que os professores possam desenvolver com os alunos em sala de aula. Tchau! Tchau! Eu tenho trabalhado também com produção de curtas com língua inglesa. E essas oficinas vão me ajudar bastante para continuar trabalhando nesse quesito. Eu já venho aplicando o áudio e o vídeo há muitos anos na sala de aula. E esse trabalho, esse curso, ele veio bem a calhar com o trabalho que a gente está fazendo. A gente está fazendo um concurso interno, então, de curtas dentro da escola. E depois, esses curtas vão para um concurso maior, que é o concurso da nossa Secretaria de Educação lá em Caxias do Sul. Eu sou como um aluno ou uma aluna, por exemplo. Eu posso aprender mais e mais e mais. E eu posso aplicar esses conhecimentos de uma forma muito bacana, muito maior do que eu pensava. Me deu uma vontade de buscar o conhecimento por mim mesma, né? É aquilo que a gente percebe. Eles dão o inicial do conhecimento. Você procura o conhecimento por sua própria conta. Então, o que a gente faz com os alunos, a gente acaba tendo aqui também. Eu percebi aqui que no Canal Futura se trabalha muito no coletivo. Então, as ideias são discutidas e tudo é somado. Então, isso agrega principalmente para a nossa função de professor, né? Trabalhar mais com os colegas parceiros. Geração, cultura, educadores!